Olá, está começando agora o nosso encontro semanal. No programa de hoje, você acompanha o último episódio da série especial sobre os dogmas marianos. Neste quarto episódio, você entende mais sobre o dogma da Assunção de Maria. Você também assiste uma reportagem especial da 14ª Romaria da Educação Católica. Na manhã do último sábado, dia 20, o Vicariato para a Cultura e Educação realizou a 14ª Romaria da Educação Católica. Acompanhe agora a matéria especial. Na manhã do último sábado, 20 de maio, aconteceu a 14ª Romaria da Educação Católica. Organizada pelo Vicariato para a Cultura e Educação, a caminhada reuniu alunos, professores, diretores e pais rumo ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Hoje estamos celebrando a 14ª Romaria para a Educação Católica. Estamos agora nos aglomerando aqui, recebendo as escolas, os alunos, os professores. Nossas atividades serão o seguinte, começamos agora com a benção, faremos a caminhada, com o intuito de que cheguemos à Basílica até 11 horas, para que a gente descanse um pouquinho, e às 11h30 nós já vamos dar início à nossa Santa Missa. A nossa Romaria este ano tem como objetivo meditar um pouco sobre a realidade da paz. Vivendo tantas realidades difíceis, momentos de tensões, nós nos propusemos, vamos trabalhar sobre a realidade da educação e da paz. A Romaria deste ano teve como tema Educação e Paz, e o lema Bem-aventurados os que promovem a paz. Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, nos fala sobre a importância deste momento para a Arquidiocese. Esta é a iniciativa da Romaria da Educação, promovida pela Arquidiocese de Goiânia, por meio do Vicariato Episcopal para a Cultura e Educação. A iniciativa esta, que tem na figura de Dom Washington um grande propulsor, que muitas vezes veio caminhando com os peregrinos, é uma oportunidade muito especial de congregar no mundo da educação, os estudantes, os alunos, as famílias, os educadores, os gestores, numa peregrinação ao nosso Santuário do Divino Pai Eterno, sempre motivados para que a educação seja cada vez mais um espaço em que a pessoa humana seja promovida na sua integralidade. Este ano, a Romaria escolheu como tema Educação e Paz. Todos nós sabemos por que é preciso, neste momento, orar e pedir o dom da paz, mas também nos comprometermos a educar para a promoção da paz. Assim, eu agradeço a todos os organizadores, a todos os participantes, e numa prece, no fundo do coração, pedimos ao Divino Pai Eterno, conceder o dom da paz às famílias, às escolas, às nossas cidades. Irmã Sabrina Freitas, do Colégio Jesus Maria e José, veio de Brasília para participar da Romaria. Nós temos um colégio aqui em Goiânia também. O ano passado eu morava aqui em Goiânia, então participei dessa iniciativa tão bela da Arquidiocese. E esse ano, quando anunciaram a Romaria, a rede compartilhou o convite, a gente estendeu o convite aos professores de Brasília para vir participar. E como a adesão foi significativa, nós viemos fazer essa primeira experiência. Com o meio que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando para a terra santa, velha trindade da fé e do amor. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa Arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. Aconteceu no sábado, dia 20, na Cidade da Comunhão, o encontro de coordenadores paroquiais da Catequese. A assessoria foi da irmã Lúcia Imaculada. Também nesse dia, foi realizado o encontro de coordenadores dos grupos de jovens da Arquidiocese de Goiânia. O encontro aconteceu na Paróquia Universitária São João Evangelista e teve como objetivo fortalecer a proximidade e a articulação entre os coordenadores. Também no dia 20, aconteceu o encontro com coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar. O encontro aconteceu na Paróquia São Sebastião, no Jardim América. No dia 20, também aconteceu o encontro com agentes da Pastoral da Comunicação, das Paróquias São José, Santa Rosa de Lima e Sagrada Família, em Aparecida de Goiânia. No domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor foi realizada a Santa Missa pelos comunicadores no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. A celebração marcou o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Aqui também, em nossa Arquidiocese, Dom João Justino presidiu Santa Missa pelos comunicadores na manhã do domingo, na Catedral Metropolitana. Estão abertas as inscrições para o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que tem como tema Comunicar para a Cultura do Encontro. O evento acontece de 13 a 16 de julho em João Pessoa, na Paraíba. Os interessados devem se inscrever pelo site multicom.com.br Em 2023, os comunicadores católicos de o país têm um encontro marcado no ponto mais oriental das Américas. O 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação tem data e local para acontecer, de 13 a 16 de julho, em João Pessoa, na Paraíba. E o tema, Comunicar para a Cultura do Encontro. Multicom 2023, em julho, em João Pessoa, a cidade onde o verão é o ano todo. O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é beira de mar Esse verde que chega a doer Nas águas de Tampau Se você me deixa, eu me arretiro Não brigo contigo E bem longe irei chorar, morar Na ponta do Seixa E é aqui, no Centro de Convenções, que a comunicação da igreja no Brasil irá se encontrar. Convitei a comadre Sebastiana Pra dançar, se achar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente Pulava que só uma guariba Ela veio com uma dança diferente Pulava que só uma guariba Prepare-se, organize-se Em 2023, João Pessoa e a Arquidiocese da Paraíba esperam por você Durante a audiência do último sábado, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heróicas de oito servos de Deus. Entre eles estão dois brasileiros, o leigo Guido Vidal França, seminarista nascido em maio de 1974 no Rio de Janeiro e falecido em 2009. E também a serva de Deus, Teresa Margarida do Coração de Maria, monja da Ordem dos Carmelistas Descalços que viveu entre 1915 e 2005. Rezemos pelos aniversariantes dessa semana. No dia 28 de maio, os diáconos Antônio Carlos e o Eider Cardoso comemoram mais um ano de vida. No dia 30, diácono Dino Magalhães e padre Fênix de Oliveira celebram seu aniversário natalício. No dia 1º de junho, padre Lucas dos Santos Carvalho comemora mais um ano de vida. No dia 2, padre José de Oliveira Silva celebra seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco, você assiste o último episódio da série sobre dogmas marianos. E também acompanhe a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Goiânia. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta. Na manhã desta sexta-feira, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou em Goiânia para o evento TOTOS TUS. Ela foi conduzida em carreata do aeroporto Santa Genoveva até a Catedral Metropolitana de Goiânia. Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar De meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo inteiro Maria que o povo inteiro Maria que o povo inteiro Maria que o povo inteiro Mãe pura do povo inteiro Maria que o povo inteiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assista agora o último episódio da série sobre dogmas marianos. Neste último capítulo, você entende mais sobre o dogma da Assunção de Maria. Esse mistério da Assunção diz para nós que Deus olhou para a vida de Maria e viu que nela tudo era bom, que tudo correspondia ao seu coração. Então ele assumiu toda a vida de Maria como dele, como um sinal de salvação, como um sinal de graça. Não de Maria, mas em Maria nós encontramos esse sinal de salvação, esse sinal do destino de todo ser humano, que é a ressurreição no último dia. Ela recebe isso de um modo antecipado. Todo dogma tem que ter uma base bíblica. Mas essa base bíblica não precisa ser uma base direta, como nós tomamos na virgindade. Virgindade nos fala da virgindade antes do parto. E da virgindade antes do parto, nós entendemos uma virgindade perpétua. Aqui, quando nós tomamos esse dogma e perguntamos onde está isso na Bíblia, nós vamos dizer, olha, ele de modo direto não está na Bíblia. Mas onde que nós nos fundamentamos nisso? Nas palavras do apóstolo, que vai falar das primícias da ressurreição, que os justos receberão. Então Maria, ela está no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, a sua maternidade, o seu discipulado, a sua presença ao pé da cruz, quando olhamos Maria em atos, com a igreja em oração, e olhamos depois para alguns dados da história da devoção, quando não se existe registro do corpo de Maria, uma relíquia do corpo de Maria, entendeu-se que, por toda a vida de Maria que está registrada nas Escrituras, o que Paulo fala sobre as primícias do ressuscitado, que ressuscitarão como um sinal para ele. Entende-se que, de um modo singular, a Mãe de Deus foi assumida. Ela toma um lugar em corpo e alma, ou seja, uma expressão que fala da sua inteireza, junto da glória de Deus. A grande dificuldade, porque a gente tem que aqui nos libertar da ideia de espaço, porque nós estamos no tempo e no espaço. Então, qual que é o espaço que Maria está, né? Essa pergunta nós não alcançamos, porque ela está em outra lógica. A lógica dos ressuscitados, a lógica do corpo glorioso. E para nós, biologicamente, em termos de tempo e de espaço, dizer como se situa essas realidades, um corpo glorioso, nós não alcançamos essa resposta. Nós temos duas igrejas em Jerusalém. Uma igreja que é custodiada pelos beneditinos, que seria o lugar onde Maria teria morrido. E depois, uma outra igreja que está sobre a custódia dos nossos irmãos ortodoxos, que seria o túmulo vazio de Maria. São igrejas... A segunda igreja do túmulo de Maria é uma igreja muito antiga. Os estudos que se tem feito de arqueologia cada vez se surpreendem com indícios de maior antiguidade dessa igreja. Então, acredita-se hoje, pela arqueologia, que essa doutrina, que essa fé, que essa compreensão do túmulo vazio de Maria seja bem antiga, alcançando, talvez, ainda não, os estudos não estão concluídos, o tempo do apóstolo João, mais ou menos no ano 100. Então, esse é um indício de antiguidade. Que depois, mais pra frente, no século IV, isso vai se transformar numa liturgia que se chama Dormição de Maria. Porque a palavra morte, ela é uma palavra que a comunidade cristã, é como se um ouvido do esse, né? Morte de Maria, não, ela não morreu, ela dormiu. De fato, é uma expressão para falar da morte. É porque no nosso coração, no nosso senso de fé, nós não pensamos Maria... Nós sempre pensamos Maria viva, né? E a igreja já traz isso na sua antiguidade. Então, porque ela traz essa antiguidade, ela cunhou essa palavra para falar da passagem, do trânsito, da dormição de Maria. E com isso, é claro, a compreensão desse mistério foi evoluindo. Depois, essa festa que existia no Ocidente, no Oriente, ela passa para o Ocidente. E nós vamos crescendo nessa compreensão até 1950, quando o Papa declara esse quarto dogma mariano. Aconteceu neste mês a 15ª Marcha Goiânia de Cidadania em Defesa da Vida contra o Aborto. A concentração começou às 14h30, ao lado do Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. A arquidiocese de Goiânia se faz presença na 15ª Marcha em Defesa da Vida contra o Aborto. O que nós desejamos a todos é a paz, é a tranquilidade. E a paz e a tranquilidade de Cristo começa na concepção. Nós vemos que bonito é a cena de Nossa Senhora, quando recebe o arcanjo Gabriel, e ela aceita ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A maternidade, isso tão bonito, isso com certeza nos traz a paz. Tem que ser preservado. E é isso que a Igreja quer mostrar. A Igreja quer mostrar a beleza que é a concepção, a beleza que é a vida, a beleza que é a todos nós convivermos entre nós, e trazermos uma cultura de paz, uma cultura de amor a todas as pessoas. E, obviamente, que essa cultura de amor não cabe nela o aborto, não cabe nela tudo que seja ferido, o Nascituro. Por isso, nós também apoiamos, nesse momento, o Estatuto do Nascituro, como uma coisa urgente a ser aprovada, e, principalmente, uma coisa muito urgente a ser vivida. Nós queremos também agradecer a todos que estão aqui presentes, as escolas, as pessoas que já há 15 anos organizam essa marcha. É importante também falarmos à população o que nós queremos, o que nós fazemos, e o que nós desejamos para todos vocês. Desejamos o que Cristo, se ele estivesse aqui, desejaria ter de vocês. Uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de todos que convivem dignamente. O evento é realizado pelo Comitê Goiano de Cidadania em Defesa da Vida, e é formado por vários segmentos da sociedade, que lutam contra a legalização do aborto. As escolas têm uma participação muito importante na 18ª marcha da cidadania a favor da vida. Porque é desde pequeno, é desde a infância, é desde a juventude, que a gente toma consciência sobre a importância da vida humana, desde a concepção. Então, nós trabalhamos nas escolas para que eles possam entender quem é esse ser humano que está no ventre da mãe, e o direito que ele tem de nascer, de viver, assim como cada um dos nossos alunos tiveram. Uma mãe que os gerou, que os criou, que os deixou viver. Então, cada aluno das nossas escolas vem para cá consciente desta tarefa de dizer sim à vida, de envolver a comunidade das quais eles fazem parte, para que eles possam vibrar conosco neste desafio, nesta tarefa tão importante, que é defender a vida humana desde a concepção. Então, eles foram preparados nas escolas, e hoje eles estão aqui para demonstrar o conhecimento que eles têm, e é o dever cidadão, é um ato de cidadania que eles estão contribuindo com a nossa sociedade. Tem um momento muito importante para eles, para os educadores, para as escolas, então a gente quer fazer um trabalho coletivo, um trabalho unido, um trabalho de paz, um trabalho ordeiro, mas muito positivo, para mostrar para a sociedade que nós somos a favor da vida, e não da morte, que é um crime, o aborto, né? Então, estamos aqui juntos para poder defender a vida humana. Neste ano, o objetivo foi lutar pela aprovação do Estatuto do Nascituro, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2007. Hoje é um dia de festa da cidadania. Goiânia está comemorando 15 anos de manifestação pacífica a favor da vida humana desde a concepção. E o nosso motivo maior, este ano, é pela aprovação do Estatuto do Nascituro. Estatuto esse que garante o direito do Nascituro, regulamenta esse direito dentro do ventre da mamãe. Então, para nós é muito importante a aprovação desse Estatuto, que o ano passado foi pautado na Comissão da Mulher e quase foi aprovado. Então, este ano, nós estamos revitalizando essa discussão na nossa marcha. E é muito importante essa união que vocês estão vendo. É a união das religiões. Nós temos aqui irmãos católicos, espíritas, evangélicos. E nós temos cidadãos acima de tudo. Temos aqui estudantes que estão aqui se manifestando uma aula prática de cidadania a favor da vida humana desde a concepção, que é um direito fundamental de todos nós. E a gente quer agradecer imensamente a todos vocês da Arquidiocese de Goiânia, que sempre abraçam essa causa junto conosco. O nosso encontro vai ficando por aqui. Mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar meu coração Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar meu coração E eu te louvo, meu Senhor, meu Deus Te agradeço por estar